A sensação que nos invade agora, no final desse mandato de quatro anos, é de dever cumprido. Na verdade, é de gratidão, porque a gente não esperava chegar tão longe. É claro que nós tivemos uma liberdade, que é uma liberdade que se compara à liberdade que os reitores americanos têm, porque a gente assumiu sem nenhum compromisso, a gente pôde escolher montar uma equipe pela qualidade, pôde montar uma equipe de forma muito livre e os resultados estão aí mostrando. Hoje nós temos a melhor universidade do Norte e Nordeste, nossas pós-graduações estão aí apontadas como as melhores do Norte, Nordeste do Brasil, Centro-Oeste estão entre as melhores. Eu acho que todas essas conquistas nos dão um sentimento de dever cumprir. O sentimento é assim, a gente fez o que nós estávamos nos propondo a fazer, mas os resultados por além do esperado. Sempre o nosso compromisso, desde o início, era priorizar a universidade acima de qualquer outra coisa do ponto de vista administrativo. Então fazer tudo o que fosse possível para que as ações tivessem êxito. O primeiro desafio que nós enfrentamos foi, na verdade, a compreensão de que a Universidade Federal do Ceará está situada num Estado Democrático de Direito, que devem seguir as regras legais e não eventuais vinculações de direitos. Nós fomos nomeados segundo as regras estabelecidas, mas houve uma certa resistência e isso me deixou muito triste, porque a gente viu que as pessoas não estavam preocupadas com o Estado Democrático de Direito, não estavam preocupados com a Universidade, mas viu a Universidade como um mecanismo político. Óbvio que a Universidade não é neutra, o ensino não é neutro, mas não deve ser partidário, não deve ter uma vinculação ideológica. E a gente enfrentou isso no primeiro momento, rapidamente superado, porque a sociedade apontou que não queria esse tipo de discussão que viveu na Universidade. E isso foi muito importante. E eu acho que houve uma harmonia muito grande, fundamental, entre o reitor, entre o professor Cândido e eu como vice-reitor. Essa convivência fraterna fez com que a gente dividisse também muito as tarefas. Esse trabalho compartilhado foi de uma importância enorme quando nós fomos, todos nós fomos, surpreendidos pela pandemia da Covid. Se nós não tivéssemos muito bem organizado, a Universidade não tivesse com as pessoas que estavam gerenciando todo o contexto maior da administração, se não houvesse essa sintonia muito grande, teria sido, eu não tenho a menor dúvida, que teria sido uma catástrofe o que teria acontecido na Universidade. Logo que a pandemia se instalou, foi criado, por determinação do professor Cândido, o comitê de Covid. Então, isso já foi um sinal do reconhecimento pela administração superior da Universidade, da importância da crise que nós iríamos enfrentar. A Universidade, principalmente através da Faculdade de Medicina e através do Hospital Universitário, Valter Matilde, a gente passou a integrar esse apoio maior que a comunidade tinha que dar para a sociedade como um todo. O Elmo, o início do Elmo foi dentro da UFC. Aliás, foi por meu intermédio. Eu montei a primeira equipe para discutir o Elmo. E eu sempre faço justiça ao Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Dr. Manuel Pinheiro. Foi ele quem ligou no sábado pela manhã, ainda no começo de abril, perguntando se nós éramos capazes de fazer um respirador mecânico. Imediatamente, eu liguei para o Glauco Lobo, liguei para o Ricardo Cavalcante, liguei para o Edson Neto, que era o chanceler da Unifor na época, juntando as forças. 87 dias depois, nós tínhamos um equipamento salvando vidas. E já temos hoje uma versão nova, que o Glauco está à frente, aperfeiçoando o Elmo. Então, essa é a universidade que eu acreditava. Era essa universidade que eu achava que a gente poderia redescobrir, redesenhar. A universidade saiu maior do que entrou na pandemia. A grande questão é que nós tínhamos tantos problemas que eram tão fundamentais que nós não podíamos eleger uma única vertente como ação principal. Por exemplo, nós recebemos a universidade com mais de 50 grandes obras abandonadas há mais de 10 anos, inclusive um campus. O campus de Itapajé estava construído e fechado há 3 anos e era preciso que ele voltasse a funcionar. O laboratório de ensaio mecânico, o laboratório da engenharia elétrica, de energias renováveis, todos eles estavam abandonados há mais de 10 anos. Então, de outro lado, nós tínhamos uma queda muito grande na nossa taxa de sucesso, que representa o número de alunos que entra e o número de alunos que sai. Muitas dificuldades nós enfrentamos. Mas uma das dificuldades maiores que a gente tinha era, por exemplo, o não reconhecimento da nossa universidade nos rancos internacionais. O fato da nossa universidade, em 65 anos, ter uma patente, enquanto universidades bem mais novas no Nordeste tinham várias patentes. Em 4 anos, nós temos hoje 46 patentes. Quer dizer, em 65 anos, uma. Em 4 anos, 46. Quer dizer, isso mostra a nossa capacidade, o reconhecimento das nossas pós-graduações como as melhores. A própria universidade ser apontada hoje nos rancos internacionais, como a melhor do Norte e Nordeste. Nós inauguramos uma era em que havia um planejamento, havia um plano de integridade. Nós estabelecemos a questão da transparência nas ações. Basta que qualquer pessoa entre no nosso portal e veja lá os nossos painéis estratégicos. Lá tem um retrato absoluto da nossa universidade. Isso é uma prestação de contas permanente. O nosso orçamento, ele é diariamente, a execução do nosso orçamento é diariamente colocada na internet. O que nós fizemos, na verdade, foi um grande planejamento para suerguer a universidade. Então, nós fizemos um planejamento visando amparar a universidade em todos os aspectos. Do ensino à pesquisa, passando pela extensão e incluindo dois novos fundamentos. A inovação e o empreendedorismo. Ora, são poucas universidades no Brasil que tem, por exemplo, condomínio de empreendedorismo e da inovação. Na Europa, todas têm. Nos Estados Unidos, todas têm. Praticamente todas têm. E nós não tínhamos. Passamos a ter. Nós estamos falando de 2019. A inteligência artificial já era um assunto que dominava o mundo. E nós não tínhamos nenhuma referência na universidade sobre isso. Cada pesquisador que fizesse. Nós criamos um centro de inteligência artificial. Nós fomos visitar o centro de inteligência artificial de Nankai, na China. E, na volta, nós criamos um centro aqui. Houve uma preocupação com a universidade como um todo. A gente acolheu as pessoas. A gente melhorou a tecnologia. Melhorou o aspecto físico da universidade. Acolheu da melhor maneira. E, fundamentalmente, nós estabelecemos um diálogo da universidade com a sociedade civil. Isso foi fundamental com os setores produtivos, com o governo do Estado, os governos municipais. Essa relação, que era muito distante, ela foi muito aprimorada. Muito aprimorada. E fica... Eu já conversei com as pessoas que ficarão na próxima administração. Eles reconhecem, inclusive, publicamente isso. Isso é um ganho para toda a comunidade. Isso é mais um legado que nós vamos deixar. Você deixar um legado disso é muito importante. E isso não foi uma obra do Glauco e mim. Não foi. Isso é uma obra da comunidade. Principalmente da administração superior. Desses pró-reitores maravilhosos que estiveram aí com a gente durante esses quatro anos. São pessoas fantásticas. Quatro pró-reitores aos quais eu devo uma gratidão imensa pela dedicação, pela amizade. Eu acho que nós contaminamos a administração superior com o sentimento da amizade, do amor, do respeito. O ódio precisa sair de dentro da nossa universidade. Eu acho que ela deu uma contribuição nesse sentido. Unir a universidade é fundamental. E nós acho que demos uma grande contribuição. Ninguém pode se dizer que foi perseguido, foi discriminado por isso, por aquilo. De forma alguma nós estamos deixando o legado. De que a UFC tem o tamanho que precisa ser mantido. E ela tem esse tamanho hoje. É uma universidade que cresceu. Se você olhar o que a universidade cresceu nos últimos quatro anos, é perfeitamente possível perceber que havia uma força latente que precisava ser despertada. E ela foi despertada e não volta. Eu tenho certeza que não volta. Eu tenho certeza que a futura administração vai colher muito mais frutos do que nós colhemos agora. Porque já vai encontrar o feito do caminho. Eu acho que foi uma cultura, um legado que nós estamos deixando. Existem pequenas, grandes coisas que não podem deixar de ser registradas. Uma delas estão esses jardins. Os jardins da reitoria da Universidade Federal do Ceará. Esse, para mim, é o prédio mais bonito. O prédio da reitoria é o prédio mais bonito de Fortaleza. E esse jardim, esses jardins, eles são agora também os jardins mais bonitos de Fortaleza. Eles estavam muito estragados, muito maltratados. E hoje eles estão perfeitos. Realmente perfeitos. Tanto essa parte interna, como a parte que fica ao lado da avenida da Universidade. E as pessoas vêm ver. As pessoas param do outro lado da rua para ficar olhando para a reitoria. Pela beleza do prédio, pela beleza dos jardins. Diariamente eu passava aqui, ajudava a regar esses jardins. Ficava discutindo sobre a necessidade de botar ureia, de botar NPK, a poda das plantas, das flores. Eu fazia isso diariamente. Diariamente. E isso fez parte da minha rotina durante quatro anos. E eu estou muito feliz porque esses jardins estão muito bonitos, né? E é muito bom, né, Glauco? A gente vê que a Universidade está com o jardim. Hoje tem o jardim, ou tem os jardins que ela merece. Eu estou muito feliz por isso também, sobre todos os aspectos. Essa parte da Universidade, que fica em frente ao museu, ela é uma continuidade do museu. Isso aqui é a história da Universidade. O que se concretiza nesse prédio, nesses jardins, né? Que isso daqui é o que nós somos. Nós somos bonitos. A Universidade é bonita. Eu acho que nós fomos das patentes aos jardins. Quer dizer, sobre todos os aspectos, a gente vê a nossa Universidade.